A luz virá pousar no meu espírito, mais bela que a inspiração das musas, mais forte que a paixão pelas confusas coisas perecíveis. Sem um ruído, verei-me nas mãos d'anjos, combalido. Adeus pensar bandido e carne rubra, adeus desejos vãos e humana luta. Serei qual pelo eterno fui tecido. Mais longe está tal voo, suma encanto. No mundo, o mal ataca o bem-findo. A treva quer matar os germes santos. Meu sonho é ser aceito a paz do Cristo na aurora além. Mas hoje eu lido, a terra não foi feita para o descanso. Música 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 Tchau, tchau.